Música Passado uma semana de estágio em Partenay, o time Cabo Verde segue forte e unido, rumo a Paris. Nesta segunda fase de estágio em Partenay, apenas quatro atletas, Nancy Moreira no boxe, Vítor Alvarez na esgrima e na natação a jovem dupla Jaila de Pina e José Tati. Os treinos têm acontecido dentro do planeado e sem lesões graves. A parte médica é cuidada pelo médico Humberto Évora e pelo fisioterapeuta Dulcílio Ferrer. A dupla não tem tido muito trabalho, pequenas mazelas normais tratadas rapidamente e não tem havido interrupção nos treinos de qualquer atleta. O médico Humberto é o delegado olímpico com mais jogos nas pernas e fala a voz da experiência. A experiência tem sido interessante. É interessante porque quando falamos da alta competição, falamos de maximizar a performance, o que normalmente vai aos limites dos fisiológicos que o ser humano consegue fazer. É evidente que é o habitual de se perguntar se há lesões ou se não há. É difícil não haver lesões em alta competição. O que fazemos é, na prevenção das lesões, fazer a gestão de pequenas mazelas que se têm. A equipa está bem. Não temos tido, assim, lesões graves. Trata-se de gerir as pequenas lesões que sempre acontecem, pequenas tendinopatias, pequenas contusões que têm sido geridas perfeitamente. E o que é importante também é o bom contato e o bom entrosamento entre os vários elementos da equipa, não só entre atletas, como a equipa técnica, o que favorece muito o conforto psicológico e o bem-estar de toda a delegação de Cabo Verde. Para já o acompanhamento médico dos atletas dá sempre um conforto às equipas que treinam. Depois, sempre que acabam, regressam, podem ir ao nosso gabinete médico. A parte médica é sempre um conforto para os atletas que, primeiro, sentem a segurança, não sabem até a que ponto a lesão poderá prejudicar ou não o andamento normal dos treinos e ficam mais confortáveis com essa situação. E, num ambiente que é relativamente pequeno, temos relativamente poucos atletas, esse contacto e esse convívio dos atletas servem para dar um apoio psicológico que é fundamental para o bem-estar, não só físico, como psicológico, em atletas de alta competição. Bem, realmente eu tenho estado nos jogos desde Beijing, em que, numa primeira fase, principalmente apenas a participação de Cabo Verde já era uma coisa muito grande para dar visibilidade ao mundo, não só ao mundo do desporto, mas, à medida que fomos andando de jogo olímpico para jogo olímpico, temos notado, primeiro, uma maior, não chamei-me de profissionalização, mas um maior empenho nos atletas para conseguir os resultados. E o patamar do desporto tem estado a aumentar, desde simples participação, passando por uma participação não vergonhosa e boa, até agora, e neste momento, já começamos a pensar num patamar mais alto, quiçá estar perto das medalhas, o que há uns anos atrás nem sequer pensaríamos nisso. A semana em Partané passou de forma suave, e esta quinta-feira aguarda-se a chegada de David de Pina e Jamila Correia Silva, que se separaram do grupo em Lisboa depois do estágio na Cidade da Praia. Oficiais do Comitê Olímpico também se juntam ao grupo, a partir de hoje, assim como Marina Correia, campeã mundial de longboard. No sentido inverso, Vitor Alvarez já está em Paris. A delegação ganha volume e reforça a presença em Partané. Ao chegar na França, já sentimos a intensidade dos treinos a aumentar. Acho que os atletas estão todos muito dedicados. Isto é possível graças ao empenho da nossa equipe técnica, dos treinadores, além dos atletas, mas também as condições de treino aqui que são muito favoráveis. Acho que todos ficaram satisfeitos. Ao decorrer dos dias, estamos a ajustar sempre, porque há requisitos que aparecem ao longo dos dias e nós estamos aqui para responder a essas necessidades, mas de forma geral está a decorrer muito bem. O primeiro dia foi um dia de instalação e de início dos treinos, do ritmo e de ajuste. Agora já estamos numa fase cada vez mais intensa. Os atletas estão a requer, a necessitar mais concentração e, portanto, estamos a trabalhar para isto. todos os dias. Acho que havia muita ansiedade, tanto do nosso lado como do lado das equipas deles. Viu-se logo a recepção de excelente qualidade, a nível técnico, a nível operacional. Depois já estava tudo preparado, conforme previsto. No sexto dia aqui está a altura das expectativas, tanto para nós, a nível da equipa dirigente e operacional, como para os atletas e os treinadores. Acho que eles estão a gostar do fato de trabalhar em França, num lugar um pouco afastado de Paris, para trabalhar com muito sério, mas também com tranquilidade e foco. O estágio aqui em Partenay vai entrar agora já numa fase ainda mais intensa, pois vamos acolher uma segunda parte da delegação, dois atletas que passaram por Lisboa alguns dias, devido a alguns compromissos com os clubes, etc. Vão chegar na quinta-feira, dia 18, o David Pina e a Jamila Silva, com os treinadores. Vão chegar também os oficiais do Comitê Olímpico Cabo Verdeano. São mais de 10 pessoas que vão chegar, sem contar com os parceiros de treino. Acreditamos que a delegação, ainda mais numerosa, vai aumentar também o ritmo e a intensidade dos treinos, a alegria e a adrenalina do treino. Portanto, isto é a próxima etapa e nós, a nível operacional, vamos ter que assumir também e responder às novas necessidades que vão aparecer. A nossa chegada na Vila Olímpica, onde certamente vai criar um conjunto de expectativas, de ansiedade, de pressão para os atletas e todo o staff técnico. Muitos deles, a grande maioria, vão lá estar pela primeira vez. Portanto, vamos ter que gerir todo este estresse e toda esta ansiedade. Faz parte do nosso trabalho, estamos preparados para isto e pronto. A partir daí, depois da nossa instalação na Vila, vai ser pensar na competição e nos resultados, na performance. O chefe da missão, Le Mondeau, depois de receber a comitiva, sai também mais cedo para Paris. A missão na capital francesa, mais cedo que o resto da delegação, é preparar o terreno em reuniões técnicas para que, no dia 23, os atletas e a comitiva cabordiana entrem na Vila Olímpica sem subsaldos.